Bom dia, 9 de maio de 2022. Vocês viram que eu sumi, né? E eu acho que vocês podem imaginar porquê. No último vídeo eu falei que meu pai estava internado e infelizmente ele não resistiu. Eu não vou entrar em detalhes, gente, porque eu acho que eu não quero ficar falando, porque eu acho que não vem ao caso e eu também não quero ficar aqui fazendo vídeo chorando. Mas meu pai tinha diabetes, tinha pressão alta. Por causa do diabetes ele teve complicações. Por um bom tempo ele ficou fazendo hemodiálise. E aí deu a sorte de ir fazendo transplante de hins. Mas... Pra quem é transplantado sabe, né? Que quando você faz transplante, você tem que se cuidar mais ainda. Porque isso é com um órgão ali, né? Que não é seu. Corre o risco de ser rejeitado. Enfim... Você tem que continuar fazendo dieta, você tem que continuar a ter uma vida saudável. Meu pai infelizmente ele não se cuidou. E a gente viu aos poucos ele caindo, caindo. E... Ficando com depressão. Assim, é muito difícil, gente. Muito difícil. A gente fala da vida dos outros, né? A gente não sabe o que o outro pensa. Ele... Ele finalmente, ele tinha aceitado fazer terapia, tava fazendo tratamento com psiquiatra. Então, a gente achou que ele tinha escolhido por nós, sabe? Por viver e por se cuidar. Mas, parece que a situação não era bem o que a gente tava imaginando. E aí, ele passou mal naquele dia, né? Quando eu falei. Mas, até então, eu achei que ele ia sair dessa. Porque não tinha indício nenhum de que ele ia morrer, né? E aí, da noite pro dia, foi uma virada de noite. E aí, ele piorou muito. E... A gente falava que ia ter que fazer uma hemodiálise nele. Porque hoje a gente tava um parão, né? Pra ver se ele conseguia reagir. Mas, lá na hora, ele passou muito mal. Tiveram que fazer alguma coisa nele lá. Enfim. Conseguiram fazer a hemodiálise. Mas, mesmo assim, ele piorou muito. Então, no dia seguinte, o hospital ligou. Chamou meu irmão lá. Minha irmã voou de Salvador pro Rio. Mas, não deu tempo dela se despedir dele. Enfim. O que ficou de exemplo é que ficou mais claro ainda, sabe? Na minha cabeça. A gente precisa se cuidar. A gente precisa pensar na nossa família. A gente precisa pensar nos nossos filhos. Não dá pra ficar gordo. Não dá, gente. Ah, é muito lindo esse negócio de aceitação. Ah, eu sou linda assim, desse jeito. Mas, você tem que pensar na sua saúde. Você tem que pensar no que os seus filhos vão ter de você lá no futuro. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu e meus irmãos estão passando agora. Eu não quero. Eu não quero que uma escolha errada minha faça que os meus filhos sofrem lá na frente. E, tipo... Isso ficou mais claro ainda pra mim, sabe? É muito difícil estar falando isso aqui. Estou segurando. Mas, é a verdade. Então, é hora da gente puxar a rede da vida. E tentar ficar saudável, sabe? Mas, nem só ficar bonito e magro não é saudável. E é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar. Ah, eu... Esses dias eu fiquei sem vontade de vir aqui pra contar, né? Mas, eu vim todos os dias caminhar. Me fez muito bem. Muito bem mesmo. Eu vim aqui e ficava vendo essa paisagem, por exemplo. E pensava, como que eu quero viver isso, sabe? Como que eu quero viver isso com os meus filhos? E foi muito bom pra eu refletir por tudo isso que tá acontecendo na minha vida. Então, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu quero mais ainda melhorar. Em relação ao peso, pra dizer que vocês gostam, também gostam. Eu, na sexta-feira, eu tava com 69,80 cg, foi assim. É, então, da outra sexta, pra sexta passada, eu não faço 500 gramas. Tá ótimo, porque eu finalmente saí da casa dos 70, né? É isso, gente. Amanhã eu vou ver se eu volto aqui pra falar. Tá bom? Beijo, tchau. Bom dia, gente. Olha esse dia, que lindo. Ficou até difícil de falar, né? Ficou de mirar mesmo. E aí, gente? Como é que vocês estão? Bom, ontem eu vim caminhar, mas eu não tava me sentindo muita vontade de falar. Ontem fez uma semana, né? O que aconteceu. Quero ficar aparecendo aqui triste, né? Mas, eu queria falar. Apareceu uma menina pra mim, no Instagram. É, Jessica Penseleve. Aí, não sei por que que apareceu. Só sei que eu gostei do que ela tava falando. Ela tava fazendo live, ela faz live todos os dias de manhã. E, ela fala muito que a gente tem que emagrecer a cabeça, sabe? Não só o corpo. Porque o corpo, a gente não há quantas vezes a gente já conseguiu emagrecer. E aí, por causa dos nossos pensamentos gordos, né? A gente volta a engordar. E eu achei super interessante. Ontem foi uma live falando sobre os pensamentos sabotadores. Olha aí. Que a gente tem. Que é tipo assim. É, você quer comer uma bala. Aí, você pensa assim. Ah, é só uma. Não faz diferença nenhuma. Aí, você vai comer aquela uma bala. Só que você não fica só em uma, né? Aí, você fala. Ah, já que eu comi uma, eu vou comer mais outra. E, quando você vê, você comeu, tipo, dez balas. E, ela fala que é esse tipo de pensamento que a gente tem que aprender a identificar e bloquear. Tipo, veio o pensamento de você querer comer a bala. Você tem que botar numa balança. Se aquilo vale a pena. Quais são as consequências de você comer uma, duas, três balas? Você vai se sentir bem depois? Se você se sentir bem depois, ok. Você não vai ficar triste? Você acha que não vai influenciar no seu peso? Beleza. Gente, eu dou o exemplo da bala, porque foi que veio na minha cabeça. Mas, de tudo, sabe? De comer uma pizza. De comer um hambúrguer. De comer qualquer coisa que a gente sabe que não é tão saudável. E que a gente tem que colocar essas coisas na balança. E fazer essa análise. Vale a pena eu comer três pedaços de pizza hoje? Só que eu não posso comer só um. Se eu comer só um, eu vou ficar nesse um. E assim você vai achando o equilíbrio da sua vida. Eu achei super interessante, sabe? Porque às vezes esses pensamentos vêm, tipo assim, ah, eu fingi a da semana inteira. Hoje é sábado, eu mereço tomar um sorvete. É aquele coisa, é sempre um pensamento bonzinho, né? Eu mereço. Eu conquistei isso, então eu posso comprar uma pizza. Sabe umas coisas assim que você, com certeza, também já pensou isso. E aí vai acontecendo durante o dia e a gente nem percebe. E aí quando você vê, foi a semana inteira de exceções. Porque aí não vira exceção, vira regra, né? E aí você engorda. Eu acho muito interessante. É isso, eu queria dividir isso com vocês. Ela tá fazendo live, eu acho que todo dia. De segunda a quinta. Vai ter um desafio também lá no Instagram. Provavelmente ela vai vender um curso, né? Mas só de ouvir essas lives que ela tá fazendo, eu já mudei bastante as coisas que eu penso, sabe? Então é isso, gente. Se acontecer mais alguma coisa aqui, eu fumo. Até amanhã. Vocês não vão acreditar. Tô aqui andando, falando, nananã. Minha coisa tava bem com pausa. Vocês acreditam nisso? Aí eu tô olhando, tipo, no site, não faz um quilômetro. Como que pode? Já fui e voltei. Ele tá parado. Quando eu comecei a caminhar, seis minutos eu parei pra amarrar meu tênis. Esqueci de tirar o pause. Sabia que isso ia acontecer? Na hora que eu dei o pause, eu ainda pensei. Não posso esquecer de deixar de pausar. E esqueci, porque eu peguei o celular pra gravar. Ai, meu Deus. Agora eu não faço ideia de quanto que eu já andei. Tava aqui falando. Mas tá bom. Tchau. Bom dia. Hoje é dia 13 de maio. Sexta-feira. Completamos mais uma semana. Eu me pesei. Postei. Bati 69. Nem acredito. Acho que desde setembro. Eu não chego nos 69. Mas eu tô muito feliz. Eu me medi rapidinho. Mas esqueci de anotar. Mas eu perdi algumas medidas também. E essa semana... Eu vim todos os dias. Eu não filmei. Mas eu vim. Na verdade, eu tenho só final de semana que não tá dando. Mas... É... Teve feito muito bem vir caminhar. Apesar de não estar filmando. Eu não tô sentindo vontade de falar. Pelos motivos óbvios, né? É... Eu tô vindo. Tô refletindo. Mas... Eu tô difícil falar. Porque quando eu começo a falar, eu posso chorar. Então eu não quero aparecer aqui chorando. Mas eu sei que... Eu não consigo. Mas eu sei que vai... Tudo melhorar. É isso, gente. Vamos ver semana que vem eu consigo falar mais. Tá bom? Vamos falar de semana. Bom dia. Sábado. Quando é sábado de sol, aluguei um caminho. Que olhamos em busca do mamão dos assassinos. Ai, meu Deus. Por essa parte. Bom dia, gente. No último vídeo eu me despedi, né? Dando um bom final de semana. Mas eu resolvi vir hoje. Porque ontem eu fiz uma escolha consciente. De comer algo... Que não faz parte do meu dia a dia. E que... Não é tão saudável. Mas eu abri uma receção consciente. Aquele negócio que eu tava falando. Eu olhei e falei. Ah, eu vou comer. Eu tô vendo que eu tô comendo. Minha mãe fez focácia. Já comendo focácia? É um pãozinho assim. Com os negócios em cima, sabe? Gente, que eu perfumou a minha casa. De um tal jeito. Que não... Não tinha como não ter vontade de comer. E minha mãe tá indo embora semana que vem. Então eu tenho que aproveitar. Essas gostosuras. Ai, desculpa. Olha o pensamento gordo aí, ó. Olha o pensamento sabotador. Enfim. O pensamento sabotador me pegou ótimo. Mas eu comi focácia. Tomei um cafezinho preto. Devia ser umas seis horas da tarde. E eu achei que eu ia ficar com foco. Mas por incrível que pareça eu não fiquei. Mas eu falei. Já que eu abri essa sessão. Eu vou caminhar no sábado. Eu não ia vir hoje. Porque eu tô bastante cansada. Eu tô com muita dificuldade pra dormir. Vocês imaginam. E eu tô tendo um pesadelo. Não tá sendo fácil, sabe? Então... Eu tô sentindo bastante cansaça. E além disso, não sei se vocês perceberam. Eu aumentei o tempo de... O tempo não, de distância de caminhada. E essa semana eu comecei a fazer... Quatro quilômetros. Não sei se vocês perceberam isso. Aí eu pensou. Nossa, você tá motivada. Uhul. Gente, eu não acordo. Nossa, eu vou caminhar. Não. Eu tenho um objetivo. Uma motivação. É complicado você levar isso em conta, sabe? Eu preciso ter uma motivação pra caminhar. Porque nem sempre você vai ter motivação. Nem todo dia você vai acordar feliz. Nossa, hoje eu vou dar uma caminhada. Não, mas você tem que ter um objetivo. Um objetivo claro na sua cabeça. E qual é o meu objetivo? Gente. Ano que vem eu vou fazer 40 anos. Tem noção? Essa carinha aqui, ó. Em janeiro do ano que vem eu faço 40. Eu preciso estar saudável. Eu tenho três meninos. Com energia pra dar e vender. Dentro de casa. E eu preciso estar saudável. Eu preciso ser animada. Então qual é o meu objetivo final? É estar saudável. E emagrecer 12 quilos. É o meu objetivo. E eu dividi esse objetivo em metas. Metinhas. Pra eu não ficar uma coisa muito... Ah, nossa, emagrecer 12 quilos. E aí eu tô fazendo assim. Vim pelo menos cinco dias caminhar na semana. Pelo menos. A Run Disney. Em janeiro. E em setembro eu tenho um evento. Eu ainda não sei se eu vou poder ir. Mas eu quero pelo menos ter perdido seis quilos até setembro. E aí um dos meus cálculos seria um quilo por mês. Porque, gente, não adianta você ficar botando arco um quilo por semana. Dois quilos. Um. Cada pessoa de um jeito, sabe? E tem que você botar metas realistas. Metas alcançáveis. Pra você não ficar desmotivada. Porque... É... Não ficar... Triste. Porque quando você não alcança, você desiste. Então eu botei um quilo por mês. Mês passado foi um quilo. Vamos ver esse mês. Eu acho que eu vou conseguir esse mês também. E se eu continuar assim, em setembro eu tô comendo seis. Eu coloquei metas pra eu conseguir alcançar o meu objetivo. Que é ficar bem, ficar saudável, ficar animada. E comendo os doze quilos. E assim eu vou indo. Em partes de cada vez. No meu tempo. Eu tô vindo aqui. Eu caminho. Eu tenho tido muitas reflexões. Enquanto eu caminho, sabe? Ainda mais depois de tudo que aconteceu. Esses últimos dias. É... E eu falei isso num outro vídeo, né? O que eu tô ganhando de melhor. É esse momento aqui. É esse momento aqui comigo. Esse momento de... De pensar. De refletir. Tem me feito muito bem. É doloroso, tá? Não é fácil não. Mas... Faz parte da vida, né? Faz parte pra gente poder crescer. Então é isso. Mais um sábado. Mais um final de semana. E... Acho que amanhã não vem, não. Nos vemos segunda-feira. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.